PODERES DAS CONSIDER Está funcionando! Estamos passando pelo queijo! PODERES DAS CONSIDER Vamos dar tração a eles com espinhos afiados É! Espinhos vão furar o gelo e os pneus vão ter mais aderência Para dar o poder de espinhos aos pneus, digam PODER DE ESPINHOS PODER DE ESPINHOS! Isso aí! Beleza! Ele não pode chegar antes de mim na Ilha da Lava Eu vou parar ele com a minha pior trapaça de todas É o meu robô padeiro gigante! Lazy, cuidado! O Muffin gigante! Só tem um jeito de parar uma coisa tão grande Vamos usar nossos super pneus! É! Podemos usar o poder de crescimento para deixar nossos pneus super grandes E se os pneus forem maiores que o Muffin Podemos passar por cima e esmagar ele Para dar aos nossos pneus o poder de crescimento Digam PODER DE CRECIMENTO! PODER DE CRECIMENTO! Isso aí! Oh-oh! O robô gigante está assando alguma coisa Dessa vez ele fez Um bolo de canela gigantesco! Um bolo de canela com quatro metros de altura Então para esmagar o bolo de canela Temos que deixar nossos super pneus ainda maiores Com cinco metros! Nos ajude a deixar os pneus maiores Conte até cinco com a gente Um, dois, três, quatro, cinco Cuidado, Blaze O robô tá fazendo alguma coisa maior ainda Um donut de geleia gigante Uau! Aquele donut tem nove metros de altura Então vamos aumentar os pneus para dez metros Contem com a gente Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Muito bem, time E olhem, a ilha da lava Oh, oh, mas o esmagador está quase lá Temos que correr se quisermos cruzar a linha de chegada antes dele Hora da super velocidade Para me dar a super velocidade digam Vai Blaze Vai Blaze Uhul 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 Calotas, a lava destruiu parte da ponte Muito bem Parece que só um Monster Machine vai cruzar aquela linha de chegada agora E adivinha só Serei eu Serei eu Serei eu Serei eu O esmagador não pode ganhar Mas sem a ponte Não temos como chegar na ilha da lava A menos que a gente passe pela lava Passar pela lava quente? Isso é impossível Não, nada é impossível Não quando você tem super pneus Cuidado, Blaze Essa foi por pouco Uhul Mas olhem Os jatos detonadores destruíram todas as pontes Agora não podemos dirigir até a linha de chegada Bom, se não podemos dirigir até lá Então vamos usar nossos pneus poderosos e voar até lá É? Podemos dar a eles o poder de foguete Para dar aos nossos pneus o poder de foguete Diga Poder de foguete Poder de foguete Estamos voando Cuidado, Blaze Jatos detonadores atrás de nós Não se preocupe Eu sei como nos livrar deles Vamos prender os jatos detonadores em algo pegajoso É, podemos usar Aderência Olha só Tem uma fita adesiva E uma bola de basquete Qual deles é pegajoso? A fita ou a bola de basquete? A fita Isso Funcionou Um dos jatos detonadores ficou preso na fita Mas ainda tem jatos detonadores nos perseguindo Rápido Vamos encontrar outra coisa pegajosa Vamos ver Eu tenho clipe de papel e xarope de bordo Qual é pegajoso? O clipe de papel ou xarope de bordo? Xarope de bordo É Hora da... Aderência Agora só falta um jato detonador Para parar esse último jato detonador Podemos usar cola ou água Qual é pegajoso? A cola ou a água? A cola! Isso! 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 Conseguimos! Paramos todos os jatos detonadores É! Ali está a linha de chegada Oh oh! Mas olhem É o esmagador Quase lá Quase lá Nós só temos uma chance É hora de usar A super velocidade do pneu poderoso Para me dar uma super velocidade Diga Vai Blaze Vai Blaze Vai Blaze Vai Blaze Você dói Blaze Blaze! Conseguimos, time! Ganhamos! Ei, Blaze, agora que vencemos a corrida da montanha Sky High, como nós vamos comemorar? Uau, eu tive uma ideia! Que tal usarmos nossos pneus poderosos para comemorar com uns sorvetes poderosos?